Os numerais japoneses compõem o sistema de numeração usado na língua japonesa. Na escrita, os numerais japoneses são inteiramente baseados nos numerais chineses, e o agrupamento de grandes números segue a tradição cultural da China, que é agrupar o 10.000. Em japonês há duas formas de se denominar os algarismos, um é baseado em unyomi e outro baseado em unyomi. Os números em japonês podem ser escritos com algarismos arábicos ou com numerais chineses. Os algarismos arábicos são usados com mais frequência na yopogaki, e os numerais chineses são mais usados na takegaki. Alguns números em japonês são, por exemplo, 0, que é o 0, 1 é ishi, 2 é ni, 3 é san, 4 é yon, 5 é go, 6 é roku, 7 é nana, 8 é hachi, 9 é ki-u, 10 é ju, 20 é mi-ju, 30 é sanju, 100 é ryaku. Olá amigos, hoje iremos falar sobre matemática no Japão. Vamos iniciar falando de um grande matemático chamado Torokumon. O seu Torokumon começou a ensinar matemática ao seu filho ainda muito jovem. Esse método de ensino envolvia a constante repetição e auto-instrução, ou seja, autodidatismo, respeitando o ritmo de aprendizagem de Takashi, o seu filho. Através desse método ele criou o Instituto Comum que ensina matemática portuguesa e japonês. Em 1956, a senhora Teiko, a esposa de Torokumon, abriu a primeira unidade do método Comumon, em Osaka, Japão. Desse dia em diante, o método não parou de crescer. Hoje em dia, conta com aproximadamente 4 milhões de alunos ao redor do mundo, sendo 125 mil alunos estudando na América Latina. Comumon morreu aos 81 anos, em 1995, ao dia 25 de julho, por pneumonia. O método de Comumon é da seguinte forma. Enquanto estuda matemática, português, inglês ou japonês, o aluno do Comumon aprende a buscar informação por si próprio. Resolve e corrige exercícios, se tornando autodidata, além de desenvolver diversas outras capacidades, como hábitos de estudo, concentração, raciocínio lógico, agilidade mental, capacidade de execução de tarefas, autonomia, responsabilidade, disciplina, entre outras. A matemática no Japão está presente no dia a dia de todos, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Foi no Japão que se criou o milenar abaco, que é utilizado até nos dias de hoje. Também está presente em passatempos, como o famoso Sudoku, o Kakuro e o Hitori. Além disso, o Japão possui grandes matemáticos, como Kitsuruishi, Hayashi, Tosukato, Goroshimura, Yasumasa Kanada e, como o próprio dito, famoso Torukumon. Projeção pessoal.